E aumentou o número de parcelas pagas aos agricultores pelos programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem. Cada programa vai ter mais duas parcelas, somando nove pagamentos. Os benefícios valem para quem recebe o auxílio em relação à Safra 2011-2012. A medida foi assinada hoje pela presidenta Dilma Rousseff em visita ao município de São Julião, no Piauí. Ao chegar a São Julião, a presidenta Dilma Rousseff conheceu a casa de máquinas do sistema adutor de Piaus I. O empreendimento, que já tem mais de 90% da obra concluída, vai levar água às torneiras de 25 mil habitantes do semiárido piauiense. Durante a cerimônia, o ministro da Integração Nacional assinou ordens de serviço para a construção de outras obras que vão ajudar a amenizar os efeitos da seca no Piauí. Um desses empreendimentos é um sistema de irrigação que vai beneficiar pelo menos 13 municípios piauienses. A obra vai ajudar a triplicar a produção agrícola na região. Nós temos que estar mais preparados, mais resistentes e temos que investir fortemente em infraestrutura hídrica, em irrigação, em programas de revitalização, em inclusão produtiva, para que a gente possa garantir emprego e renda para o homem e para a mulher do interior do Nordeste. Nós vamos ter de apostar numa infraestrutura pesada de rodovia e ferrovia. Nós vamos ter aqui empreendimentos industriais que até então não tinham vindo, porque aqui é a nova fronteira do país. No evento, a presidenta Dilma Rousseff assinou medidas provisórias que vão ampliar os programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem, que auxiliam financeiramente os agricultores quando a seca provoca perdas na produção. O que eu assinei aqui hoje permite que mais meses para o recebimento tanto do Bolsa Estiagem quanto do programa Garantia Safra. E nós vamos ficar de olho, enquanto tiver seca, esses programas vão existir. E isso significa também que nós queremos garantir que, depois da seca, melhore as condições e a gente possa voltar a apostar que nós vamos transformar, de fato, o Piauí, o interior do Piauí, numa das regiões mais desenvolvidas do nosso país. Ainda em São Julião, no interior do Piauí, a presidenta Dilma Rousseff autorizou a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a adquirir neste ano até 500 mil toneladas de milho em grãos. A medida é para minimizar as consequências da seca na região. A lei é feia da lei. A CIDADE NO BRASIL